Olá, aqui é a Julie e hoje eu estou aqui com mais um vídeo de receitinha pra vocês E na receita de hoje é uma coisa muito especial que eu amo, amo muito Bom, eu sei que vocês são tão fãs quanto eu de cupcake E no vídeo de hoje eu trouxe uma receita incrível de cupcake pra vocês Não é uma massa de cupcake original, na verdade é uma massa parecida com o mundo Mas eu decidi mostrar e ensinar essa forma pra vocês porque também é mais prático e fácil Enfim, é uma delícia do mesmo jeito e com certeza você vai amar Se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever E você recebe as notificações de todos os vídeos novos E eu estou sempre postando um monte de coisa incrível por aqui E as receitinhas também fazem um pouco parte E se você já ama isso, já clica aqui em gostei que você já vai estar me ajudando pra caramba Cheia de falatório e vamos logo a essa receita de cupcake maravilhoso E aí 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 Eu deixei um aqui sem a cobertura Pra que vocês possam ver como que ele fica E outros com a cobertura E essa foi a receita de hoje Eu espero muito mesmo que vocês tenham curtido e gostado Cupcake é um dos meus docinhos favoritos E eu acho que por um passo tempo Pra você sentar e assistir aquela série Nunca é demais Um super beijo pra todos vocês Não se esquece de se inscrever e clicar em gostei aqui no vídeo Assim você me ajuda muito E o canal a crescer Me seguem em todas as redes sociais Porque assim vocês acompanham sempre O que eu tô fazendo, o que eu tô postando Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau